Se você não chorar, não olhar para trás, nem saber entender o que faz. Quero ver o amor vencer, mas a dor nascer, você não existe, sim, 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 sim. Se você não te sente assim, não melhora, sim, 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 sim. Quero ver o amor vencer, mas a dor nascer, você não existe, sim, 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 sim. Quero ver o amor vencer, mas a dor nascer, você não existe, sim, 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 sim. Você não existe, sim, 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 sim Feliz abraço, amor e paz a você, para a você. Amém. Amém.